O samba pede passagem pra entrar Eu não posso alimentar Mais uma vez desilusão, desilusão Agora nem pedido de perdão Mudará a opinião É pedido do meu coração Quantos momentos passaram por mim Ai, alai, alai, felicidade é lembrar de tudo que passei Já sei fazer escorrer na lágrima um sorriso Agora, meu bem, quero outra em seu lugar Espero, espero encontrar O meu lado feliz Espero que seja feliz também, meu bem O samba pede passagem pra entrar Eu não posso alimentar Mais uma vez desilusão, desilusão Agora nem pedido de perdão Mudará a opinião É pedido do meu coração Quantos momentos passaram por mim Ai, alai, 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 felicidade é lembrar de tudo que passei Já sei fazer escorrer na lágrima um sorriso Agora, meu bem, quero outra em seu lugar Vai! Espero, espero encontrar O meu lado feliz Espero que seja feliz também, meu bem E a nossa ilusão Passou do coração Agora nem pedido de perdão Espero, 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 espero encontrar O meu lado feliz Espero que seja feliz também, meu bem E a nossa ilusão Passou do coração Agora nem pedido de perdão Agora nem pedido de perdão Agora nem pedido de perdão Eu avisei É Você sabe que gravar esse programa é muito melhor que trabalhar, sabia? É bom demais Silibá, você fez dúo de apoio à dupla Teleu e San Vito durante 10 anos Participou de vários festivais Me conta como é que foi essa experiência, quais foram os festivais que vocês participaram? É, isso pra mim eu carrego com muito orgulho na minha carreira porque realmente é um duo Um duo fantástico, né? O Teleu e a San Vito são marido e mulher e ele um grande compositor, como eu falei, violeiro Eles, quando nós nos encontramos em São Paulo, eles tinham esse duo, se apresentavam só os dois E nós ficamos amigos e começamos a tocar violão e cantar e compor Como eles faziam muitos festivais, me convidaram pra participar com eles tocando violão e fazendo ali uma terceira voz Chamamos, com mais um percussionista, chamamos mais um percussionista E viajamos o interior de São Paulo, muitas cidades, interior de Minas, esses estados do Rio também Tem muitos festivais Goiás Fazendo vários festivais e encontrando com muita gente, muita gente boa Que com certeza você conhece, que estão aí com suas carreiras já consolidadas no cenário nacional E foi realmente, eu tenho muito prazer, muito orgulho de ter participado desse trabalho com o Teleu e a San Vito Em 1995 você resolve partir pra carreira solo E aí você lança o seu primeiro CD, Acordando o Luar Me fala desse CD É, aí foi aquele momento de, depois de ter saído de Fortaleza Participado dos grupos de Choro Depois a banda de baile Depois o Du Teleu e San Vita Banda de Salsa lá, Santaneira Eu digo, bom, agora chegou, eu já tinha algumas, várias composições já Ele falou, vou gravar meu disco E aí fui cuidar da minha, do Siribá Soares E antes eu tava sempre assim, Du, Teleu e San Vita, ou Banda de La Santaneira Ou participando de algum grupo e tal Então quando você parte pra uma carreira solo Você tem que, você é o próprio patrão Dizer assim, né? Você que resolve praticamente tudo Procura ali alguma produção pra te ajudar e tal Mas você contrata músicos, você que vai pro estúdio e tal e faz tudo Tive a oportunidade de encontrar com o Oswaldinho Do Acordeon lá em São Paulo O Oswaldinho foi muito, muito bacana Comigo, virou meu amigo também Nós produzimos esse disco Com o Enzo Bertolini também Um diretor musical muito interessante lá em São Paulo Tinha o Carlinhos Patriolino, morava no Rio E eu em São Paulo, então a gente se encontrava muito O Conrado Paulino também, que é um cara fantástico, um grande músico E nós fizemos esse disco em 1094 pra 95 O Acordando o Luar E aí em 2006 você resolve presentear o público com essa maravilha Ciribá Soares canta e cantarei ao vivo E tem participações aqui espetaculares Como Taciso Sardinha Harold Araújo Adelson Viana, o grande maestro Adelson Viana Meu percussionista Otto Júnior Márcio Rezende esteve conosco aqui Denilson Lopes, o baterista Manassés Muita gente boa me fala desse DVD aqui Que é espetacular E que eu fui presenteado por você Algum tempo atrás Eu fiz o disco, o meu disco de carreira De 2005 pra 2006 Que é o Canta e Cantarei Um disco todo inédito Com músicas minhas Com músicas minhas com o Teleu Tem músicas minhas com o Mário Mesquita Que é do Quinteta Grécia Música minha com o Serrão, Castro Com o Sardinha E fui pro estúdio Gravar com... Comecei gravando com o Manassés Eu e o Manassés E o Sardinha fizemos toda a parte de direção musical Depois outra parte eu fui fazer no estúdio No Vila Estúdio E pronto, vamos fazer o lançamento desse disco E o Sardinha teve a ideia de Poxa vida, se nós estamos com tudo ensaiado Estamos com a banda toda prontinha Por que não fazer um DVD? E aí nós fizemos o DVD Pra poder realmente coroar esse trabalho Canto versos, canto prosas Canto tudo o que me pedem Tanto a vida como a morte Canto a sorte que nos medem Canto a paz, a solidão Canto a canção de outros tempos Canto mentiras, verdades Canto o mundo em pensamentos Canto forte, canto fraco Canto do jeito que der A bonança, o fracasso O cansaço, a mulher Canto o campo e a cidade As palmeiras, sabiás Canto sempre com a garra De cigarra estourar Canto toda beleza do mundo Toda tristeza em segundos Canto para aliviar Quanto tempo durar essa sina Independente rotina Não vou parar de cantar Cidibá, e esse disco bacana aqui Samba do Grande Amor Que também batiza esse grupo bacana Que tá com você É, esse é... Na verdade tem até um texto Na capa do disco Na contracapa do disco Que fala que é exatamente isso É uma exigência do nosso público Eu tô com esse trabalho de samba Aproximadamente já há oito anos É, que é Cidibá Soares E o samba do Grande Amor E eu coloquei o nome do disco É, com o samba do Grande Amor Por isso que eu tava te falando Então eu compus algumas músicas pra esse disco Aí eu dividi, né Regravei algumas coisas Regravei uma do Paulo César Pinheiro Aquele que eu te falei Regravei uma do Chico E queria mostrar uma do Gilson de Souza Que é uma música que foi gravada há muito tempo Que eu gosto muito Entre março e abril Esse disco tá pronto E vamos também aproveitar E pegar essa ideia do Sardinha E vamos também fazer o novo DVD Com esse... Com cenário Com toda uma direção pra esse disco Então pronto Vamos encerrar esse programa Mostrando o trabalho desse disco E eu queria aproveitar pra agradecer Esses músicos maravilhosos que tiveram aqui Obrigado Cláudio Obrigado Eduardo Obrigado Bacelar Obrigado Chico Obrigado Gil Obrigado Ribamar Obrigado Ciribá Tudo de bom Obrigado Luiz Você falou que junto comigo não mais desfilava Você falou que junto comigo não mais desfilava Se a minha escola perdesse você não ligava Você falou que junto comigo não mais desfilava Se a minha escola perdesse você não ligava E saí e fiz meu samba enredo, pra minha escola ganhar E na ala de porta-bandeira, você não quis descelar O meu povo inteiro chorou, e você sorria Pois trocou nossa escola de tempos, por um simples amor de três dias Sufoquei minha dor e sorriso, para não chorar Tudo isso ajudou minha escola a ganhar, laranhar Mas esse orgulho eu vou levar comigo pro resto da vida Me falaram que você chorou, quando passei na avenida Vi outra de porta-bandeira, desfilando em seu lugar Comissão, jogadora presente, falou que o meu samba ia ganhar Carnaval, meu bem, o azar foi seu Ganhei o carnaval, e você me perdeu, e me perdeu Meu bem, ganhei o carnaval, e você me perdeu, e me perdeu Vamos lá Música 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 Legenda Adriana Zanotto